Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, a história da mulher que matou o cantor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio foi um dos maiores cantores, uma das maiores expressões da música brasileira no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, até mesmo no final de sua vida, em 1980. Ele chegou a disputar com o rei Roberto Carlos o espaço de vendagem, inclusive a concepção de melhor cantor romântico do Brasil ao longo de muitos anos. E ele morreu estranhamente, ele teve uma espécie de derrame após ser afrontado por uma mulher. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa história aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu peço que você deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Vamos à história. Bom, é uma estranha morte, né? O cantor Paulo Sérgio teve uma estranha morte depois de estourar nas paradas de sucesso a partir do ano de 1968 e chegar a afrontar, vamos dizer assim, o próprio rei Roberto Carlos, que gravou um disco em resposta ao sucesso de Paulo Sérgio. Eu conto já já essa história. Bom, Paulo Sérgio de Macedo, ele nasceu em Alegre, no dia 10 de março de 1944, e faleceu em São Paulo, no dia 29 de julho de 1980. Iniciou sua carreira exatamente em 1968, no Rio de Janeiro, lançando um compacto com o sucesso Última Canção, que é, sem nenhuma dúvida, a sua música mais conhecida. As músicas Benzinho e Lagartinha também fizeram muito sucesso nesse período, final dos anos 60. E foi por causa dele que o Roberto Carlos lançou aquele disco O Inimitável, porque comunicadores, populares, os fãs, todo mundo dizia que era basicamente a mesma voz do Roberto Carlos, que o Paulo Sérgio era uma espécie de imitador do Roberto Carlos, o que, evidentemente, carecia de fundamentação. O Paulo Sérgio tinha luz própria, era um grande artista, um grande cantor, e há quem diga, inclusive aqui nos comentários do nosso canal, há quem diga que ele chegou a ser maior do que o próprio Roberto Carlos. O cantor lançou 13 discos e algumas coletâneas, participou de coletâneas, obtendo uma vendagem superior a 10 milhões de cópias, em apenas 13 anos de carreira, de 68 até 1980. Teve uma morte prematura, ele tinha apenas 36 anos de idade, em decorrência exatamente desse derrame cerebral. Eu digo assim, espécie de derrame cerebral, porque foi uma coisa assim repentina. No dia 27 de julho, aliás, de 1980, ele tinha uma gravação agendada nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, e ali ele iria participar do programa Hora do Bolinha, do apresentador Edson Cury. Foi muito famoso esse programa, lançou muitos artistas. O Edson Cury, ele tinha uma capacidade muito grande de arregimentar o público em favor dos artistas que se apresentavam no seu programa. Então, naquele dia, 27 de julho de 1980, o Paulo Sérgio teve uma discussão com uma mulher que o havia hostilizado. A mulher falava sobre o Paulo Sérgio e sobre sua mulher Raquel Telles. E, por conta desta discussão, eles tiveram uma discussão exatamente ali, próximo dos estúdios da TV Bandeirantes, e ele chegou a correr atrás dessa mulher depois de ser apedrejado por ela. Ela jogou uma pedra que quebrou o vidro do carro dele. E ele chegou a correr atrás dela, mas foi contido por alguns amigos e também por fãs, por populares que estavam passando pelo local. Claro que seria uma péssima propaganda se ele tivesse agredido essa mulher, se ele tivesse respondido a essa agressão de que ele sofreu. O que foi que ela alegou? Ela alegou que recebeu uma cantada do Paulo Sérgio, e por isso teve aquela reação. Falou sobre filho, falou sobre mulher, Raquel Telles, que era a esposa dele. E, até hoje, ela é acusada, essa mulher que se chama Oneida Maria Xavier Loreto, ela é acusada de ser a responsável, de ser a causadora do derrame que originou a morte do cantor. Recentemente, ela se manifestou sobre o assunto, coisa que eu acho muito... Fiz muitas pesquisas para fazer esse vídeo aqui para vocês, e não encontrei praticamente nada sobre o assunto. Não encontrei praticamente nada, nenhuma manifestação dela, nenhuma entrevista, nada. Encontrei um texto muito curto, muito singelo, muito objetivo, onde ela fala, e algumas matérias publicadas por revistas como Manchete, Fatos e Fotos, Sétimo Céu, Contigo, onde há pequenas declarações, coisas assim que a gente não pode nem dizer que foi mesmo ela que falou. E os jornalistas, os redatores, fazendo questão o tempo inteiro de não publicar fotos da mulher, que é conhecida como agressora, ela é tratada como agressora. E por que exatamente eles não fazem isso? Exatamente porque evita-se que ela seja reconhecida e algum tipo de vingança, ou pelo menos na época, quando houve o fato, em 1980, havia um ódio muito grande das pessoas, uma raiva muito grande dessa mulher, e claro que se evitou colocar o seu rosto nas matérias justamente por isso. Mas ela disse o seguinte, eu vou abrir aspas agora, pessoal, porque eu vou fazer uma breve leitura de um texto que eu localizei. No dia 27, fui ao Teatro Bandeirantes com uma amiga, para apanhar uma bolsa que ficaria esquecida por lá. Cruzei com o Paulo Sérgio, que me convidou para ir com ele ao seu sítio perto do Preu. Bom, então aqui está o que disse Oneida. Eu fiz esse resumo aqui para os nossos espectadores aqui do canal Tony Rodrigues, a Lenda Notícia, e eu sequencio aqui a leitura, não é? Exatamente onde parei a poucos instantes. Disse então que eu era mulher casada e de respeito. Ele riu na minha cara. Para desviar a conversa, falei que conhecia sua ex-mulher, Raquel. Então ele começou a me xingar e me chamou de prostituta. Para irritá-lo, retruquei que ele era um péssimo cantor e que Roberto Carlos era muito melhor do que ele. Ele ameaçou me matar e passar com o carro por cima de mim. Quando deixei o teatro, ele abandonou o seu carro e correu atrás de mim. Me refugiei na porta de um prédio enquanto as pessoas o seguravam. Fui, depois, dar queixa no quinto distrito. Tudo aqui confere com o que de fato aconteceu. Tem só um pequeno detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos nossos espectadores. Em nenhum momento ela fala sobre a pedrada no carro do cantor Paulo Sérgio. E muita gente viu isso acontecer. Muita gente relata isso nas matérias. A própria imprensa relata isso nas matérias. Há muitas matérias tratando sobre esse assunto. Então fica esse questionamento. Por que a senhora Oneida Maria Xavier de Loureto não falou na pedrada? Quer dizer, ela falou que ele deu uma cantada. Aplicou uma cantada. Depois ela, segundo a cronologia narrada pela mídia, ela jogou a pedra. E aí ele passou a persegui-la. Mas ela não fala sobre a pedrada. Essa matéria você pode encontrar aqui, nesse link. Link pra matéria. Eu, inclusive, vou baixar. Acho melhor fazer um link nosso mesmo aqui, do nosso canal. Porque, de repente, a matéria pode sair do ar. Eu não sei. Tanta coisa acontece. É um depoimento que ela deu em 2010. Não é coisa recente. Mas, de repente, pode sair do ar. Mas a grande verdade é que o Paulo Sérgio sempre enfrentou muitas críticas, inclusive, dos seus familiares. Aqui tem uma revista. Essa revista diz o seguinte. O irmão de Paulo Sérgio ficou revoltado com as acusações. Ele sempre foi mau caráter. Deixa eu ver aqui que revista é essa. Revista Intervalo da TV. E ela é uma revista em que o irmão do Paulo Sérgio diz que ele sempre foi um cara revoltado, um mentiroso, desde criança que ia se afastar da família. O Carlos César. Rapaz calmo, de olhos azuis, pai de família, que pela primeira vez fala do irmão famoso em público. Esse era o tipo de matéria que tinha na época. Carlos ficou revoltado quando soube que Paulo Sérgio, no programa Quem Tem Medo da Verdade, acusou Vanderleia de esconder que havia morado num subúrbio, que já cantou em circo, e que, além de conhecê-lo, fora sua namorada de infância. Carlos é amigo da Ternurinha desde os tempos do Colégio Dom Pedro I, em Brais de Pina, subúrbio do Rio de Janeiro. Os dois cantavam juntos no fã-clube Mirim, do clube recreativo daquele subúrbio, lá na rua Castro Menezes. Vanderleia só cantava em castelhano e era a rainha da voz. Carlos César diz que sempre convidava o irmão para cantar no clube, mas Paulo andava com outra turma e seu passatempo eram as rodinhas na esquina, as arruaças e os cigarros. Bom, como se vê, Paulo Sérgio era uma pessoa muito amada pelo seu público, mas havia alguns problemas. Esses problemas depois foram superados, problemas familiares que advêm da fama. Geralmente isso acontece porque o camarada consegue, o outro indivíduo não consegue, e aí surge toda essa especulação por trás de uma imprensa que vivia desse tipo de boato. A imprensa naqueles anos de 1960, 1970, vivia basicamente em função desse tipo de notícia, porque não podia falar de política. Lembra que era o período do regime militar? Então as novelas, os bastidores da vida dos artistas, a vida íntima dos artistas, isso era o que rendia, era o que vendia matéria para as revistas de fofocas, que eles chamavam de revistas femininas. Não apropriadamente. Até porque a fofoca é universal, né, pessoal? Então esse é o vídeo. O link para a matéria, para esse depoimento da Oneida, eu vou deixar no espaço de comentários, tá? Vai ficar bem no topo do espaço de comentários, e eu gostaria de saber qual é a sua opinião. A história de um grande artista que está na memória do povo brasileiro. Faz parte da história. E a história tem que ser contada e recontada, sem dúvida. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.